Não quero ver ninguém parado aqui chegar pra cá Chega mais, chega mais Que não sabe samba, pode cantar Que não sabe samba, pode samba Não quero ver ninguém parado aqui chegar pra cá Chega mais, chega mais pra cá Do Fadas, Fadas, vem nessa vitória igual lá É bom essa onda e você vai gostar Chega mais pra cá Do Fadas, Fadas, vem nessa deitar e vão lá É bom essa onda e você vai gostar É isso aí rapaziada Todo mundo balançando com o molejão, hein? Vamos juntinho e só quiser balançar com o molejão Segura firme na palma da mão Assim, ó, assim, ó E quiser balançar com o molejão Vem de ladinho, só me vim de quem Faz bonitinho que eu quero ver E assim vai até onde amanhecer Deixa pra mim Assim, ó, assim, ó Assim, ó Assim, eu falei que é assim Assim, ó, assim, ó Assim, ó, assim Quem não sabe sambar pode cantar Quem não sabe cantar pode sambar Não quero ver ninguém parado aqui chegar pra cá Chega mais, chega mais Chega mais pra cá No Fadas, Fadas, vem nessa deitar e vão lá É bom essa onda e você vai gostar Chega mais pra cá No Fadas, Fadas, vem nessa deitar e vão lá É bom essa onda e você vai gostar É verdade, hein? É Grupo molejo É Assim, ó Alô, criança Tira esse café se da sala Vem brincar com a gente Vem, vem É Alô, rapaziada Vem, vem